E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana aí para o seu GTA San Andreas Esse aqui é o mod do show da MC Tatzak, feito pelo Valdplayer3D A pedido dele mesmo, que é o Valdemir Marques Ele me pediu pelo Facebook para eu poder estar fazendo uma demonstração para ele, para o pessoal que quiser Então como eu sempre posto vários tipos de mods para todos os tipos de público Sem nenhum preconceito, nem nada, né? Porque eu já postei vários outros mods, como por exemplo o mod lá do show do Squirelex Que tem aí, também vocês podem estar pesquisando, que também é um mod bacana Também postei o de fim de ano, que toca até um samba e um pagodezinho lá bacaninha Onde o CD faz um churrasco lá com os amigos Vocês podem estar pesquisando aí no YouTube, vocês acham facinho Então eu vou demonstrar para vocês também aí, o pessoal que curte O show da MC Tatzak, né? Que ele fez E parece que vai ter mais outros mods de show que ele vai estar fazendo aí Vamos ver, qualquer coisa eu demonstro para vocês E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu adicionei Eu fiz o download e adicionei a pasta no mod loader Tá bem aqui, ó Aqui, ó Mod show da MC Tatzak Né? Aumentei a prioridade, porque vai vir também algumas texturas Texturas do outdoor da Tatzak Que altera também Então, eu aumentei a prioridade para 100%, né? Para sobressair o pack textura que eu já tenho aqui, ó Para poder aparecer a imagem, certo? Funciona tudo de boa E a localização no mapa Do show, ó Estou aqui na Grove Street É do outro lado da ponte, aqui à direita, ó A primeira ponte que tem aqui, ó No campo de basquete, ó Bem aqui Pertinho, ó Dá para você ir de boa Assim que você estiver chegando perto Você já vai ouvir o show lá começando Ficou até bacaninha, né? Olha aqui, ó Olha aí Você já viu um ônibus ali Um altidão nu Vemos veículos Olha só que bacana que é o que ele fez Colocou umas cadeirinhas aqui, ó Vamos ver o que ele fez aqui, ó Ele aproveitou a quadra de basquete Para montar o palco ali dela ali em cima Ficou bacana Tem uns caras vendendo coisa aqui, ó Platéia Todo mundo Olha o outro aqui Bem legal Nossa, que talhada da bexiga em cima da comida E olha lá em cima do palco, ela E as dançarinas Ficou bem legal, né? Ficou readaptado, né? Para o GTA San Andreas A ideia foi boa Dá para fazer vários shows aí Várias pessoas O tempo ele vai postando Tem até um cara vendendo coisa aqui, ó Deixa eu pegar a máquina Tirar fogo Vamos ver aqui, ó Ela é de perto, ó Cabelo azul, é o estilo dela Corpinho Barriguinha de fora E as mina aqui, as dançadinhas Agora eu não sei o tempo desse show Se é seis minutos Ou é dez minutos Mas deve ser bem demorado Vamos subir aqui no palco Mamacita Bem legal o esquema, hein? Existem uns mods aí Que é Spawn de Pets Que eu já postei há muito tempo Feito no meu blog Onde você... Eu acho que foi feito pelo Eduardo, né? Baia Eduardo, o principal de Pets Onde você pode adicionar vários pedestres Existem dois modos também Que você pode estar utilizando aqui Que é um mod de Spawn de Pets Que eu já postei há muito tempo Onde adiciona vários pedestres No local onde você estiver Só que aí ele sai andando E o outro é a Festa by Eduardo Que eu vou deixar tudo na descrição Você também pode estar adicionando aqui Você também pode estar adicionando aqui Para complementar um pouquinho mais, ó Ó, vou demonstrar aqui o... A Festa by Eduardo Vocês podem estar adicionando tudo no... No mod Loado, ó Você posiciona mais ou menos aqui Nessa área que está vazia Aperte F12, ó Olha aí Olha aí Adicionou já até um veículo Algumas pessoas a mais Isso aqui é o mod Festa by Eduardo Que você pode adicionar aqui também, ó Olha aí Para dar um realismo a mais, ó Bem legal, hein E o Spawn de Pets também Você pode utilizar aqui se você quiser Mas os personagens vão sair tudo andando Os pedestres Só para segurar Alt E apertar 1 Aí vai adicionando aqui, ó Um monte de pessoas Bem legal, hein Não significa que cortaram a nossa língua Bacaninha, né E esse show aparentemente parece ser bem demorado Acho que vai até amanhecer Deixa eu mostrar como ela faz Depois de alguns dias Tu vai dar Então Ei 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 Se engorda Não é agora Pode ficar Os bruxos que eu fiz, a cricó Vem as minas, boneca, essa versão não só assim Tu teve a chance E nosso nome é um monstro lance Chega de cima, deixa levar a cabeça e aceitar Vai Acha que pode brincar Do jeito que já brincou Vem as minas, boneca, essa versão não só assim E quem que acha assim E nosso nome é um monstro lance Chega de cima, deixa levar a cabeça e aceitar Ah, eu tô no rio Parece igual que você passou na quebrada Foi bom, vacilou, me perdeu Pra querer não voltar Desculpa, que se for Ah, eu tô dando exata Parece igual desse destino na quebrada Tudo em boa, tudo em produção Só no final da história E o nome é minha visão É você É você É você mesmo É você mesmo O negócio tá afim O negócio tá afim Número Deseja todas e brilhas vida longa Pra aquelas vez do apagadinho a mais a cabeça Bateu que o grande é só Aqui dois palcos vão se criar Vem que tem delas, faça um elitinho Bate mais alto que daqui ou não No camarote quase não dá pra te ver Tá a soma clara, tá querendo aparecer Eu sou combate, já tô pronta pro combate E é isso aí galera, beleza? Então Quem quiser o show da Zaki Tati Da MC Tati Zaki Pode tá baixando aí o link na descrição Do mod e fazer o download Está lá no seu GTA San Andreas Beleza então galera, então Fui 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 Boca amor